Olá pessoal, seja bem-vindo a este canal e para quem não me conhece eu sou o Lio e hoje irei explicar o que são bitcoins e garanto que neste vídeo estão todas as informações que precisam para compreender definitivamente esta criptomoeda vamos começar, mas primeiro peço que apoie o canal, inscrevendo-se e deixando um joinha bacana, ok? se inscreveu? Bem, então vamos começar primeiramente, bitcoin, bitcoin é chamada criptomoeda, está criada em 2008 por um personagem chamado Satoshi Nakamoto a identidade desse indivíduo ainda não é conhecida e até se pensa que por trás desse nome haja na verdade um grupo de programadores e economistas experientes uma criptomoeda é uma moeda comercial, tal como o euro ou dólar, que não existe no entanto na forma física de moedas ou notas mas apenas na forma digital ou como intercâmbio de dados entre os computadores e as moedas tradicionais são emitidas e controladas por governo ou pelos bancos centrais o euro por exemplo é controlado pelo BCE, enquanto o dólar é impresso pelo banco de reserva federal em vez disso, os bitcoins são criados graças a um algoritmo inventado pelo próprio Satoshi Nakamoto que cria bitcoins e gerencia a troca dessa moeda sem a necessidade de intermediários institucionais como bancos e governo isso torna uma criptomoeda como o bitcoin totalmente descentralizada e essa é talvez a verdadeira inovação de Satoshi Nakamoto bitcoin pode existir e ser alterado graças a uma tecnologia inovadora chamada blockchain discutiremos desse tópico em profundidade em um próximo vídeo enquanto isso podemos definir o blockchain como um arquivo digital criptografado compartilhado por todos os seus usuários nos quais eles estão registrando todas as transações bitcoins concluídas começando do primeiro datado de 3 de janeiro de 2009 o blockchain do bitcoin é totalmente gratuito isso significa que o algoritmo que o faz funcionar é de domínio público e não é patenteado nem de propriedade de ninguém além disso, o blockchain do bitcoin, o arquivo, é totalmente transparente e é possível para quem deseja verificar quais transações ocorreram em que horas e entre quais usuários os usuários do blockchain são identificados através do chamado endereço ou seja, sequências de números e letras muito semelhantes a um IBA bancário razões pela qual as transações de bitcoin são chamadas de pseudo-anônimas ou seja, são visíveis para todos mas não podem ser conectadas para pessoas físicas mas apenas para suas carteiras virtuais para validar uma transação de bitcoin é necessário que esta seja reconhecida como correta pela maioria da rede isso acontece através de um complexo sistema de controle dos registros de blockchain que são atualizados todas as vezes que alguém envia ou recebe bitcoin esse processo de verificação de transações no entanto, requer uma grande quantidade de cálculos extremamente complexos que por sua vez requerem uma potência de computação gigantesca custo de energias muito elevados razão pela qual esse cálculo são realizados graças à ajuda de alguns usuários do blockchain que se denomina mineiros ou mineiros que voluntariamente através da instalação de um software especial eles colocam no poder computacional de seus computadores à disposição da cadeia de blocos para verificar por meio de operações matemáticas muito difíceis a exatidão de grandes grupos de transações são chamadas de blocos a quais deriva o nome da cadeia de blocos o que significa essa cadeia de blocos? o famoso blockchain como? como dissemos, esta tarefa tem uma grande solicitação de energia eletricidade para realizar esses cálculos tem um custo considerado os mineiros são recompensados então pelo sistema inicialmente a resolução de um bloco de operações gerava 50 bitcoins mas esse número vem diminuído pela metade gradativamente o algoritmo do bitcoin prevê que a quantidade de bitcoins seja no máximo de 210 mil blocos isso significa que em um determinado ponto a compensação de um bloco terá se reduzido pela metade que não será mais possível criar novos bitcoins se o sistema que os gera estiver de fato programado para não emitir um total de mais de 21 milhões de unidades número que deveria ter sido alcançado no ano de 2100 mas estimativas recentes dizem que será alcançado por volta de 2040 ao contrário das moedas tradicionais bitcoins são quase imunes ao fenômeno da inflação que todos nós conhecemos mas quanto vale exatamente um bitcoin? como não há um órgão central capaz de controlar as emissões do bitcoin sua taxa de câmbio é definida apenas pelo mercado enquanto nos primeiros anos de vida um bitcoin valia apenas alguns centésimos devido ao boom de pedidos nos últimos anos o seu valor aumentou para mais de 60 mil dólares enquanto gravo esse vídeo o preço é 60 mil dólares mas também caiu drasticamente muitas vezes ganhando uma má reputação como uma moeda instável e o que você acha dos bitcoins? você já comprou ou pretende comprar? deixe o seu comento, nos conte quais são as suas intenções e o que você acha dos bitcoins e das criptometas em geral não se esqueça de se inscrever no canal deixar um like e se você quiser ser avisado de quando saem novos vídeos ativa a campainha lembro vocês que eu deixo sempre os links das plataformas que eu uso na descrição do vídeo ok? até a próxima fui! e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.